O projeto é o desenvolvimento de uma unidade de medida inercial utilizando sensores MEMS. O objetivo de uma unidade de medida inercial é estimar a orientação e posição de um objeto em relação ao sistema de referência. Isso é alcançado utilizando o algoritmo de fusão de dados, como o filtro de Kalman ou o filtro complementar nos dados adquiridos por um conjunto de sensores. Foram utilizados para este projeto três sensores triaxiais, totalizando nove eixos de medida. Os sensores utilizados foram um acelerômetro, um magnetômetro e um giroscópio. As aplicações de unidades inerciais são muitas. Podemos citar alguns exemplos de uso atuais. Veículos aéreos não tripulados, sistemas de locomoção, captura de movimento, o tratamento de lesões através da cinesioterapia, celulares e videogames. Dois conjuntos de sensores foram testados. Ambas as soluções foram satisfatórias. Porém, o circuito que integrava dois transdutores em um encapsulamento foi escolhido pela possibilidade de miniaturização. Esta é uma das grandes vantagens que a grande integração da tecnologia MEMS possibilita sobre tecnologias antigas. Os três tipos diferentes de sensores são necessários para se obter uma saída mais precisa, evitando erros de acumulação devido às integrais realizadas nos dados do giroscópio. A fusão destes dados atualmente é feita utilizando um algoritmo chamado filtro complementar. Para possibilitar a comunicação entre os sensores e o software de processamento, foi desenvolvido um kit de microcontroladores. O kit consiste de um microcontrolador da microchip de 16 bits e o circuito auxiliar para possibilitar o seu funcionamento. Na placa também foram incluídos os circuitos necessários para realizar a comunicação USB e serial. Um circuito de programador também foi adicionado à placa para facilitar o desenvolvimento de fórmula. O código desenvolvido possibilita um fluxo de dados simples, sendo este a inicialização dos sensores, decodificação dos seus dados e transmissão via porta serial para o computador. Diversos softwares foram desenvolvidos no LabVIEW, o primeiro deles sendo a simples aquisição de dados. Aqui é possível ver a aquisição de dados sendo executada. Os sensores exibidos são, de cima para baixo, o acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, sendo que cada eixo é representado por uma cor diferente. A partir da aquisição, outros softwares foram desenvolvidos, sendo estes o processamento dos dados recebidos pelos sensores. A grande integração entre MATLAB e LabVIEW facilitou o desenvolvimento dos filtros. Aqui é possível ver o resultado do filtro complementar em um único eixo. O gráfico apresenta, em branco, a saída calculada apenas pelos dados do giroscópio e, em vermelho, apenas pelo vetor de aceleração. A saída em verde é o resultado do filtro complementar da fusão destes dados. Já neste vídeo, é possível ver o resultado do filtro nos três eixos, sendo representado por um cubo em realidade virtual. Pode ser observado que o cubo segue o movimento da caixa onde foram instalados os sensores. O que é possível ver o resultado do filtro complementar da fusão destes dados do filtro complementar da fusão destes dados.